Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim falar pra vocês sobre um tema que tem sido muito pedido aqui no canal e no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais, que é pra falar sobre a importância do inglês na faculdade de medicina. Bom, então como que surgiu esse assunto no Instagram, no meu canal e tudo mais? Recentemente, agora na Série de Julho, eu estive num congresso internacional e muita gente viu que o pôster que eu apresentei lá era em inglês e me perguntou se a apresentação era em inglês, se o congresso era todo em inglês. Então sim, era todo em inglês. E congresso internacionais tem como padrão a língua inglesa. Como eu fui apresentar, já dá pra ter uma ideia de que eu falo inglês, então eu já sou relativamente fluente. Eu não me considero fluente porque eu não fiz o TOEFL, então eu não tenho o título, mas eu... Dá pra dizer que é, mas não digo que é porque eu não tenho TOEFL, então vamos com calma. Bom, e eu separei quatro motivos do uso, quatro motivos da importância e por que a gente usa o inglês na faculdade. Bom, a primeira coisa são os artigos científicos. A maioria dos artigos que tu vai procurar, os melhores artigos, estão todos em inglês. As revistas internacionais de maior importância são da língua inglesa, então você acaba lendo muita coisa em inglês. Tanto que os professores mandam, que você mesmo pesquisa, que você vai usar pro seu TCC ou pra fazer algum outro trabalho de pesquisa. Você acaba lendo muito, muito, muito artigo em inglês desde o primeiro ano. Na minha faculdade, pelo menos, desde o primeiro ano a gente lê artigo em inglês. Bom, segundo ponto, né? Na minha faculdade a gente teve aula em inglês com um professor que veio de fora. Então teve um professor de bioética que trouxe um professor alemão e ele deu aula pra gente em inglês. Então a gente também usa inglês em sala de aula e também tem professores que usam slides e termos em inglês durante a aula. Então você acaba tendo que ter uma noção, assim. E, inclusive, você acaba, às vezes, tendo que ler alguma coisa em inglês durante a aula. Isso acontece muito na minha faculdade. Então, algumas pessoas que não falavam inglês acabaram indo estudar e tal, pra facilitar mesmo. Não que seja impossível fazer a faculdade sem falar inglês, não é. Mas o inglês te ajuda muito em muitos aspectos. O terceiro ponto que eu separei é que é publicação de artigos. Normalmente, pra você publicar um artigo, você acaba tendo que mandar um abstract, que é um resumo do artigo em inglês. É como se você pegasse o resumo do artigo, que tem a introdução, o método, os objetivos, a discussão e a conclusão, e os resultados. Você pega esse resumo que tem tudo isso, escreve ele em inglês e manda pra revista pra tentar publicar. Tem gente que você pode pagar pra fazer isso? Tem, mas é muito caro, porque os termos são técnicos e não tem que ser pessoas que são especializadas e que saibam o que estão fazendo. E se você sabe o que você tá fazendo, você economiza muito dinheiro. Então, isso é uma coisa bem importante, porque a publicação agrega muito, mas muito, mas muito no currículo. E o quarto ponto, que é o que me levou a fazer esse vídeo, é congresso. Tanto participação, quanto participação como... Speaker, eu ia falar, mas tipo... É como você apresentar o trabalho, quanto você ouvir palestras. Por exemplo, esse congresso que eu fui, que é um congresso internacional, é 100% em inglês. Todas as palestras em inglês, todas as apresentações de trabalho em inglês, todos os pôsteres em inglês. Então, se você não fala inglês, você já não vai conseguir participar com tanta efetividade desse tipo de congresso. E também nem ter esse aprendizado, né, que é uma partilha entre todos os países do mundo de um conhecimento muito grande. Pra concluir tudo isso que eu falei, eu quis dizer que não é impossível você fazer uma faculdade de medicina sem saber falar inglês. Mas o inglês, com certeza, é um diferencial no seu currículo. Vai te ajudar em muitos aspectos durante a faculdade e também durante todo o resto da sua vida. Você vai usar inglês muito. Então, se você quer ter um diferencial, quer se destacar na faculdade, quer agregar mais conhecimento, trazer mais conhecimento, ter mais possibilidades de leitura de artigos, com certeza o inglês vai te ajudar muito. Então, se você quer saber a minha opinião, é aprende. Não é... é com um pouquinho de esforço, você já consegue. Existem várias maneiras de aprender. Tem cursos online, cursos presenciais, tem cursos daqueles de 18 meses, de 12 meses. Então, é só você procurar o que mais se adapta pra você e, com certeza, estudar. Então, se você gostou do vídeo, se você achou que foi útil, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me deixar um comentário, inclusive pedindo outros temas pra eu falar aqui pra vocês, e também de me seguir nas redes sociais. Então, beijo e até o próximo vídeo.